Bom dia! Hoje é dia 6 de abril. Então, nós vamos fazer a aula no livro de português, língua portuguesa, terceiro ano, Editora Apes. Nós iremos ver hoje a páginas 258, 259 e 260, que é sobre o dicionário. Então, vamos lá! Abrindo na página 258, vamos colocar a data de hoje, 6 do mês 4, que é abril, de 2021. Então, dicionário. Lembrando que nós já usamos o dicionário. Então, o dicionário é um livro que reúne muitas palavras e seus significados. Assim, podemos encontrar quais sentidos as palavras da nossa língua podem ter, além de outras informações. Então, as informações que o dicionário tem é que as palavras nós encontramos em ordem alfabética, lembram disso? Que nós temos como separar as sílabas das palavras, tirar as dúvidas, por exemplo, co, madre, coma. Então, quantas sílabas, quantas vezes eu abro a boca para falar? E além do significado da palavra, tá? Me fala se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, também me determina isso. Então, essas são as informações que nós encontramos no dicionário. 1. Para facilitar a localização, as palavras são organizadas no dicionário em ordem alfabética. Leia o que um dicionário traz sobre a palavra tomilho. Tomilho. Erva, cujas flores rosadas têm propriedades aromáticas e as folhas são usadas como tempero. Tudo isso, foi encontrar, toda essa informação foi no Saraiva Jovem, dicionário de língua portuguesa ilustrada. São Paulo, Saraiva, 2011, página 1180. Então, atenção, comece observando a primeira letra de cada palavra. Então, quando eu vou procurar no dicionário, é a primeira letra que eu vou procurar. Certo? Então, eu vou na letra T, depois eu vou no T com O e vou procurar as palavras. Agora aqui, 2. Escreva as palavras do quadro em ordem alfabética. Então, seguindo a ordem do alfabeto, nós vamos colocar essas palavras em ordem. Então, nós vamos começar sempre olhando qual é a primeira letra. Depois, nós vamos procurar no alfabeto pra ver qual vem primeiro. Então, olha lá. A. Tem letra A? Tem aqui, ó. Ameixa e abacaxi. Qual que vem primeiro? Ameixa ou abacaxi? As duas primeiras letras são iguais. Então, eu vou olhar a segunda, lembram dessa regrinha? Eu vou para a segunda letra. M ou B vem primeiro? Então, a letra B vem primeiro. Então, eu vou escrever abacaxi. É a primeira. Depois, Ameixa. Aí, vocês vão colocar a restante. Se tiver a letra igual, eu vejo a segunda. Se a segunda também for igual, eu vou na terceira. Três. Complete a lista com nomes de alimentos iniciados pelas letras do alfabeto. A. Coloquei abacaxi. B. Pode ser batata, banana, beterraba. Qualquer alimento iniciado com a letra B. C. Cebola. D. Damasco. E. Ervilha. Nós podemos colocar. F. Farinha, feijão. G. Gergelim, goiaba. H. Nós temos hortaliças. I. Inhame. J. Jaca. K. Kiwi. L. Limão, laranja. M. Melão, morango. N. Nabo. O. O. Orégano. P. Peixe, pudim. Q. Quiabo, queijo. R. Repolho. S. Salsicha, salsão. Salada, né? T. De tomate. U. Uva. E V. De vagem. Ou outro alimento que vocês quiserem colocar. Então, aqui vocês vão escrever. Na página 259, é uma página de dicionário. Então, vejam bem. Aqui, ó. Nós vamos estar olhando a palavra. Abacate. Abacaxi. E a palavra. Abacaxi. Então, ó. A primeira letra A. Os dois. O B. Igual. O A. Igual. O C. Igual. O A. Igual. O que está diferenciando é esse T e o X. E no dicionário, o T vem antes do X. Então, abacate vem primeiro e abacaxi vem depois. Então, isso daqui é uma página do Aurélio. Buarque de Holanda Ferreira. Dicionário infantil de língua portuguesa ilustrado. Ilustrado por Ziraldo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1989, página 13. Circule as letras que você observou para a palavra abacaxi aparecer depois da palavra abacate. Então, vocês vão circular o X e o T. Na página 260. Nós vamos fazer até o exercício 3. Encaixe a palavra batata na ordem do dicionário. A batata eu vou encaixar antes de banana, depois de banana, beterraba e batata vem depois de beterraba. Então, ó, banana, vocês vão olhar aqui, ó, que o Bá é igual. Vai mudar aqui. O T é antes ou depois do N? Aí vocês vão colocar. Beterraba, aqui ó, B, aqui é Bá. Então, onde que vai encaixar essa palavra? Quero ver onde vocês vão colocar. Agora eu quero ver quem é bom para prestar atenção nas características para estar respondendo o que é. Legume pequeno, de forma alongada e casca verde. Qual que é um legume pequeno, alongado e de casca verde? Então, ó, casca verde tem esses dois. Mas qual que é o alongado? O alongado, ó, que ele é comprido. Então, o legume pequeno é abobrinha. Então, a abobrinha nós já preenchemos. Planta cuja cabeça parece formada de dentes. Agora eu quero com vocês. Legume de cor verde com pequenos espinhos. Verdura de folhas que crescem juntas em forma de bola. Então, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido o uso do dicionário e como nós encontramos as palavrinhas. Qualquer dúvida, é só chamar a professora no WhatsApp para estar esclarecendo. Beijos e até amanhã. Tchau.